Segundo informações de familiares, por volta de 3 horas da tarde de sexta-feira, Ezequiel Barros Filho estava em casa quando passou mal. A equipe do SAMU foi acionada e ainda tentou reanimá-lo por cerca de uma hora, mas ele não resistiu ao infarto fulminante e morreu. Ele tinha 84 anos e a 20 fez cirurgia de ponte de safena no coração. Tinha uma rotina normal, usava cateter e nos últimos 4 anos o problema de saúde se agravou, parou de trabalhar, mas estava lúcido, em recuperação, mas agora foi vencido pelo infarto. O velório de Ezequiel Barros Filho foi realizado na Câmara Municipal de Caxias, na presença de familiares, parentes e amigos. O atual presidente da Câmara, vereador Catulé, falou da perda do político e amigo. De forma que a nossa cidade está enlutada e triste, e eu particularmente como amigo dele, e tive a oportunidade de estar aqui nesta casa quando ele foi prefeito. Para nós é uma tristeza. Além de Catulé, outros representantes da política caxiense foram render as últimas homenagens a Ezequiel, como o prefeito Fábio Gentil. Ficará uma lacuna vazia nos nossos corações, nos corações do povo de Caxias. Ezequiel sempre será lembrado, como médico, como profissional, como amigo, como cidadão caxiense. O poeta Uibson Carvalho, que trabalhou com ele durante sua gestão, enquanto prefeito de Caxias, no ano de 1997, ressaltou sobre sua vida, enquanto médico e político renomado. Ezequiel Barros deixa um exemplo de honradez, um exemplo de humildade, e sobretudo um exemplo de consciência político, social e administrativa para o povo de Caxias. Seu filho, Ezequiel Neto, relembra a trajetória do pai, que deixou um bom exemplo para os caxienses. O maior exemplo que ele vai deixar é o exemplo de humildade que ele tinha com as pessoas carentes. Ezequiel Barros Filho foi médico, vereador, presidente da Câmara Municipal, vice-prefeito e prefeito de Caxias. Ele deixou quatro filhos e três netos. Ezequiel Barros Filho, que trabalhou com as pessoas carentes.